No vídeo de hoje eu mostro pra vocês um tutorial dessa maquiagem aqui, bem leve, natural, super dia a dia usando produtos somente da Vult, incluindo a famosa base líquida em contagotas que acabou de chegar no mercado. Mas antes de eu mostrar o passo a passo pra vocês, não esqueçam de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. E se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, toca o sininho pra saber quando vai ter vídeo novo aqui. Então eu tô sem nada no rosto, só com a pele limpa. Vou começar mostrando pra vocês a aplicação da base, que é a base em contagotas da Vult, que eu sei que vocês estão super curiosas pra saber como é que é a aplicação dela. O que eu gosto de fazer com essa base? Eu gosto de colocar ela na mão, algumas gotas na mão, esfregar uma mão na outra e aplicar no rosto. Aí depois que eu faço isso, eu venho com um pincel ou com uma esponja e uniformizo a pele. Agora que a pele tá uniformizada, eu vou neutralizar o tom das minhas pálpebras usando o corretivo Salmão da Vult. Vou com o dedo mesmo, tá? Eu adorei esse corretivo porque ele é super cremoso, espalha muito bem. Inclusive, quem tem mais olheira e a pele mais madura, ele não vinca muito, apesar de ser um corretivo cremoso. Porque normalmente os corretivos cremosos vincam bastante, né, em quem já não tem a pele tão lisinha. Esse não é o caso, ele é bem emoliente. Essa parte da olheira eu vou deixar pra neutralizar depois. Então, em seguida, eu vou fazer um contorno, mas eu vou fazer um contorno bem leve, só nessa área aqui. E aí eu vou usar o stick de contorno número 3. Com o pincel de contorno da Vult também. Aí o que sobrou, eu vou levemente aqui na área do contorno, só pra dar uma sombreadinha. Essa base, eu acho que ela não tem necessidade de ser selada com pó. Mas se eu tivesse suada, se tivesse quente e optasse por isso, eu farei isso com pó translúcido da linha HD. No olho, eu vou usar o iluminador em stick número 3, aplicado com os dedos, na pálpebra móvel toda. E se eu achar que a cor pode ficar mais intensa, é só ir aplicando mais camadas do iluminador. Pra dar uma leve definidinha no canto e no côncavo, eu vou marcar usando a sombra 2 e o pincel tipo lápis, também da Vult. E depois vou esfumar. O bom desse pincel aqui é que ele é mais gordinho, mais macio e mais cheio de cerdas que a maioria dos pincéis lápis que a gente tem por aí. Então ele te permite dar um controle e já leva esfumando e você leva aqui até onde você achar que você precisa fazer o desenho do seu olho antes de esfumar. Então você faz essa marcação aqui com ele antes e ele é ótimo pra isso. Agora que a área tá marcada, eu vou esfumar usando um pincel fofinho. Esfumar nunca é demais, viu gente? Espuma até dá cãibra na mão. Ah, mas clarinho é demais a cor. Vai lá com o pincelzinho lápis e coloca mais cor novamente. Pra quem não sabe, eu também dou aula de automaquiagem. E isso que eu tô mostrando pra vocês aqui é só um pouquinho daquilo que acontece nas minhas aulas. Então quem tiver interessada, é só agendar um horário comigo pelo e-mail que vai aparecer aqui embaixo. E aí agora a gente vai delinear e eu vou usar o lápis de olho marrom. Então o mesmo pincel tipo lápis e vou esfumar esse lápis porque ele é bem cremosinho. E eu quero dar um efeito bem natural e uma profundidade maior. Eu acho que tá muito marrom, marrom e pouco iluminado aqui no centro. Então eu vou voltar com o iluminador aqui no centro do olho pra fazer uma transiçãozinha. Esse é o tipo de maquiagem que eu adoro usar no meu dia a dia. E agora a gente vai pra máscara de cio. Eu vou usar a Extra Volume. Aê! Gol! Gol dos miguetes! Ainda bem que dá pra cortar aí no som desses estéricos na edição. Essa máscara aqui até que é bem boazinha. Melhor do que aquela azul e rosa, né? Azul eu não gostei. Deixou meu cílico grudento pra caramba. Essa aqui até é mais digna. E ela é a prova d'água, eu acho. Embora não diz, a de alongamento é a prova d'água. E ela é toda boa, ó. Ela tem panthenol na fórmula, fibra de nylon e proteína do trigo. Foi uns 20 alguma coisa. Eu achei muito digna pro preço. É boa pra você dar um voluminho antes de uma máscara de alongamento. Só que como ela não tem a pasta muito preta, você tem que ficar passa, espera secar, passa, espera secar. Então a gente vai passar um tempão aqui nesse menino. Até a máscara seca. Essa máscara, ela tem... A escovinha dela é reta de um lado e mais gordinha de outra, as cerdas são de plástico. Então ela dá um certo volume com alongamento de um lado e do outro lado, que é mais plano, ela dá mais volume. O legal é que ela é bem sequinha, então ela não carimba muito, sabe? A pálpebra não fica... A pálpebra é muito carimbada. Mas você tem que ficar horas e horas aqui fazendo camadas. Então é uma máscara pra você usar quando você tem tempo na vida. Se você não tiver tempo na vida, use outra. Mas o resultado dela é legal quando você tem paciência, sabe? De ficar, espera, seca, vai, passa, conversa, cuida da vida. Agora que o olho tá pronto, a gente vai pro corretivo. Eu vou usar o corretivo na cor macadâmia, também cremoso. Eu gosto de aplicar esse tipo de corretivo usando o dedo anelar e depois espalhar com o pincel se for necessário. Se eu quisesse, eu também poderia usar o corretivo salmão pra neutralizar antes dele. E pra fazer o acabamento, eu posso usar esse pincel aqui, que é o 23, ou um pincel de corretivo gordinho. Pra dar uma reforçada na minha área da olheira, que é a mais escura, eu vou com o pincel. É bom sempre iluminar essa área também aqui no final do olho, pra dar uma levantada no olhar. Escondem manchinha, se você achar que precisa. E aí eu espero, eu dou um tempinho, vou fazendo o resto da maquiagem e espero pra que se o corretivo acumule, eu tiro o excesso com uma esponjinha úmida. Eu poderia passar o mesmo pincelzinho tipo lápis, sujo de sombra e de lápis, aqui, rente aos cílios inferiores, pra dar uma profundidade maior e abrir um pouco mais o olhar. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer isso, especialmente se o dia estiver muito quente. Porque como a minha olheira é mais amarmosada, dependendo do dia, essa sombra acaba se fundindo com a olheira do corretivo que derrete e aí em mim não fica muito legal. Eu vou fazer aqui pra vocês verem, mas vale aqui essa observação. De batom eu vou usar o batom líquido número 15, mas eu vou fazer um efeito diferente, porque como ele tem uma cor muito chamativa, eu acho que não casa bem com as cores da maquiagem que eu fiz aqui. Então eu vou aplicar ele dando batidinhas com o dedo, pra criar aquele efeito tipo stain, que tá super na moda e é super tendência das passarelas. Enquanto você cria esse efeitozinho batendo com o dedo, sempre dá uma borradinha. Então a gente vem com o corretivo só pra dar uma acertadinha no desenho dos olhos. Usando aquele pincelzinho de precisão, que é o número 23, pra fazer esse acerto, não precisa nem usar mais corretivo. Eu vou aproveitar um pouquinho de produto que eu já usei. E aí eu vou aplicar um gloss transparente por cima, pra dar um efeito mais dulce, uma coisa de boca mais cheia. Eu vou usar o dedo também pra fazer isso. Mas quem quer um efeito mais vinílico, é só aplicar uma camada mais generosa de gloss. Ou, como eu, só um efeito de cor bem natural. E aí, pra complementar, eu vou aplicar o blush número 2, nas maçãs. Eu gosto de aplicar ele aqui assim, e eu posso espalhar ele com o dedo ou com o pincel. Se eu for aplicar com o pincel, eu sorrio e vou dando batidinhas. A parte do corretivo tá muito iluminada aqui. Eu vou dar uma acertada com uma esponja umedecida. E nesse momento também, eu aproveito pra dar uma checadinha na lateral do nariz, aqui no bigode chinês. E se eu achar que são áreas que precisam de iluminação, eu venho com o corretivo aqui, com o pincelzinho de precisão. Aplico. E depois espalho com o dedo. E esse é o resultado final. Uma make bem básica, com carinha de natural, usando só produtos da Vult. Então esse foi o tutorial de uma maquiagem bem natural, usando somente produtos da Vult. E dando um preview da base líquida fluida da marca. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.